É de repente, o negócio com Deus é diferente É de repente, é de repente Renan do Rick e Renan Que gozagem na vida do creme Alô de Alain e Alex Lílique e Diego Marcia Goiânia e Luiz Felipe Eita, povo abençoado Marcia Goiânia chegando aqui Rapaz, sou fera Sou fera aqui, meu Deus do céu Estou me sentindo Daniel na cova dos leões, só no verifera Olha o tipo do homem Eu como você Mas começou Você vai o Daniel na cova dos leões Eu vou você Nós vamos